Um motorista de aplicativo foi preso hoje em Curitiba, olha só, suspeito de tentar dopar uma passageira durante uma corrida. Ele ofereceu balas recheadas com cocaína para a mulher. Vamos acionar então o nosso repórter, o Rafael Augustos, que traz mais informações para a gente. Rafa, que história, hein? Uma perícia, inclusive, confirmou a presença da droga nesse doce, foi? Isso mesmo, Simone, boa noite pra você, boa noite a todos. A vítima, né, ela acionou a polícia, que encaminhou essas balas para uma perícia e o laudo realmente constatou que se tratava de cocaína. Segundo a polícia civil, essa corrida, ela aconteceu no dia 19 de dezembro e no bairro Água Verde, aqui em Curitiba. Mas o motorista só foi preso hoje porque só hoje saiu a confirmação do laudo. O homem de 45 anos, ele foi detido em Fazenda Rio Grande, aqui na região metropolitana de Curitiba. Ele também foi atuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Além disso, o homem, segundo a vítima, né, ele ofereceu várias balas, não só uma vez, mas várias vezes, inclusive refrigerante para essa vítima. Inclusive, ela conversou com a nossa equipe, não quis se identificar. Vamos ouvir o que ela disse. Ele me ofereceu uma bala de goma. Eu peguei a bala de goma e fiquei com ela na mão. Aí ele perguntou, você não vai comer a bala que eu te dei? Você não quer a bala? Eu falei, não, obrigada, eu não tô com fome. Peguei e fiquei com a bala na mão. Só que eu vi que ele ficou olhando pelo espelho. Então, fiz a atenção que levei a mão na boca, né, e fui descendo com a bala amassada na mão, fui descendo, mas eu não olhei a bala. Eu fui descendo com a mão, renta o meu peito. Aí ele falou assim, você não vai comer? Ele falou, nossa, qual que é o problema? Vocês não gostam de bala aqui? Eu já ofereci pra outra pessoa, ela também não quis. Só que como ele tava insistindo muito, eu fiquei muito desconfortável, eu fiquei muito insegura dentro do carro. Nem a identidade do motorista, nem o nome do aplicativo foram divulgados, mas a polícia continua investigando o caso. Só foi divulgada a foto do carro pra que supostamente outras vítimas identifique esse homem. Segundo a polícia, ele vai responder por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Volto com vocês aí no estúdio. Tá aí, ficou alerta, né, Rafael? A polícia tá investigando o caso, novas denúncias, segundo o delegado, já foram feitas, a imagem do veículo foi divulgada, então outras mulheres que também se sentiram aí lesadas ou com esse risco podem denunciar.